Muito bem vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um feijão delicioso que você precisa experimentar Cubra o fundo da panela com óleo Coloque uma calabresa paio cortada em rodelas Assim que começar a dourar, você adiciona 300 gramas de feijão Esse feijão já ficou de molho, agora eu já adicionei aqui na panela Você dá uma leve misturada E aqui eu vou colocar uma batata inteira já descascada Uma cebola Um tomate Uma cenoura Três dentinhos de alho Aí você cobre com água todos esses ingredientes E também um pimentão, você só retira as sementinhas dele e coloca junto com os outros ingredientes Uma colher de sopa de sal Uma colher de sopa de chimichurri E meia colher de sopa de açafrão Tampe a panela, assim que começar a pressão, você deixa por 30 minutinhos e já pode retirar Agora vamos levar para o liquidificador esses ingredientes O pimentão, a batata, a cenoura e o tomate Junto com um pouco do caldo de feijão Pode vir uns pedacinhos de feijão junto, não tem problema Vamos bater esses ingredientes e fazer um lindo caldo Esse creme que a gente bateu, você transfere de volta para a panela Deixe ferver por dois minutinhos para poder envolver o sabor do creme ao feijão Agora é só finalizar com salsinha E se deliciar, gente, esse feijão fica simplesmente delicioso Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Aproveitando, deixe seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas Que também querem uma dica deliciosa como essa Se você for novo por aqui, se inscreva no canal Sempre uma dica nova para você Eu vou ficando por aqui e deliciar com esse feijão maravilhoso Tchau, tchau, até a nossa próxima dica